Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Bora, vamos lá pegar nosso centro de operações móveis lá E vamos atrás desse maluco aí Vamos lá, agora acho que vai Espera aí, deixa eu ver onde que ele está Ih, está aqui pertinho Está vindo de encontro com a gente O esquema aqui é fechar ele, galera A gente tem que fechar ele Para tirar ele do carro O esquema é fazer assim Pelo que eu vi no vídeo era assim Espera aí, vamos ver se eu vou acertar Deixa eu arrumar um lugar para poder fechar ele aqui Calma Para travar ele Fazer ele descer para a gente tirar ele do carro Tem que travar ele Tem que travar ele Olha o cara me deu no olé, mano Vem cá, vem cá, vou te pegar, vem cá, vem cá, pode não Caraca, que olé que ele me deu, hein, mano Tem que travar ele para tirar ele dentro do carro, mano Ah, a NPC não atrapalha não, mano Caramba, a gente vai dar uma volta no mapa para pegar ele, hein Isso é louco, mano Agora ferrou Oxe, mas o bicho não anda, já tá mito Tô tentando aqui, mas o bicho não anda não, mano E pior que minha internet vai acabar, mano Mas não vou conseguir terminar aqui, ó O que é isso? O que é isso? Terceiro Caramba E aí Ah, não Agora eu vou tentar aqui, já, também. Olha lá, galera, ó. O esquema é esse aqui, ó. Tá, mas tem que derrubar ele, ó. Deixa eu caminhar assim, ó. E o RP vai subindo, tá vendo? E vai subindo o RP. É lógico, se for uma conta nova, tudo, vai subir bem mais rápido, tá vendo? Não pode deixar sair, ó. Olha lá, ó. Tá vendo o esquema aí? Travar ele, o NPC, deixar ele travado. O certo é ele ficar debaixo do caminhão, não vai ficar do jeito que tá ali. O certo é ele ficar embaixo do caminhão. Mas como ele não ficou preso embaixo do caminhão, o esquema é assim. Vou deixar só subir um nível, só. Quando subir um nível, a gente para aqui a missão, beleza? O esquema é esse aí, ó. Travar ele e ir subindo. Tá vendo, ó? Aí se você é nível baixo, vai nível 20, nível 30, coloca fazer. Mas lembrando, é para a sua conta e risco, tá? Se fizer na sua conta, der ruim, depois não vem falar assim, ah, Tiago, eu fiz e deu ruim na minha conta. Não. Então, faz a sua conta por sua conta e risco, tá? Por favor. Depois não vem me culpar se você tomar ban aí, se a sua conta for bloqueada, alguma coisa do tipo aí, tá? Mas o esquema é esse aí, ó. Aí você deixa, tem um tempo ali, ó. Independente do tempo. Acabou o tempo, você pode continuar fazendo, deixando ali, ó. Infinito aí. Se quiser deixar a noite toda aí preso, aí só deixa algum elástico preso aí para... Para coisar aqui, ó. E vai, ó. O RP não para de subir. Vai subindo o RP, ó. Olha lá, ó. Subi de nível já, ó. Subi o nível, tá vendo? Então, no 43, subi para o 44, ó. E fica aí infinitamente, galera. Então, o esquema é esse aí, tá? O que você quer fazer tem que ser aquela ligação lá, do... Do pop lá. Tem que ser com ela, que senão no carro não vai dar. Aí você vai perseguir, você vai fechar ele, parar ele. Puxar ele para fora do carro. Puxou ele para fora do carro. Vai pegar. E vai deixar assim, o NPC embaixo do caminhão, tá? Aí você utiliza o... O constant de operações móveis para estar fazendo isso. Aí fica aí, ó. Você pode deixar a noite inteira, acabar aquele tempo todinho ali, ó. Já marcando 8 minutos. A gente subiu um nível ali já, ó. Não vou subir mais, eu vou matar o NPC aqui e já era, beleza? Vou finalizar aqui, ó. Mas o esquema é esse aí. Lembrando, faça por sua conta e risco, tá? Só para lembrar vocês. Faça por sua conta e risco. Se der ruim, não vem me culpar depois. Ó, saiu do caminhão lá e não para de subir o RP, ó. Olha lá, você assassinou o... E tá contando, ó. E tá contando ainda, galera, ó. Tá vendo lá? Tá subindo o RP, ó. Parou de subir agora. Olha lá, eu saio do caminhão e deu ruim. Mas a missão é essa aí, tá? Só fazer isso aí. Mas vamos confirmar que é a morte aqui. E já era. Quem quiser fazer o glitch, tá funcionando ainda. Não sei se a Rockstar vai tirar. Não sei se você fizer, você vai perder sua conta. Mas tá aí, tá funcionando ainda, tá? Agora vamos sair da área aqui. E já era. Ganhamos nosso RPzinho ali. Acabou. Depois eu vou pegar essa parte aqui da coisa. Eu vou fazer um videozinho aí para quem quiser assistir só essa parte aqui, tá? Aí, ó. Concluído. Ganhamos 15 mil. É só para mostrar para vocês aí. Tranquilo, família? Então é isso aí, ó. Conseguimos aí. Fazer o que a gente propôs a fazer para vocês. Ai, que ver? Ai, que ver? Ai, que ver? As raindas. Eu vou fazer isso aí. Então é isso aí. Obrigado.